Sabe quando a gente insiste em falar que o PT e a esquerda, eles sabem melhor do que qualquer outra ideologia, qualquer outra pessoa, usar a tragédia, a miséria, o caos, o sofrimento, como ferramenta política, como plataforma política? A gente viu aí o caso da Marielle, foram cinco anos usando a morte, a tragédia, a morte, a trágica morte da Marielle pra culpar adversários e depois se descobriu que na verdade as pessoas que estavam envolvidas eram do lado dele. A pandemia, a forma que eles usaram a pandemia pra destruir a nossa economia, trazer miséria, trazer fome, inclusive o Lula falando que a pandemia foi um presente da natureza, o vírus foi um presente da natureza, a forma como eles sempre usam a tragédia, estupro, assassinato, morte, sangue. Pois bem, nós estamos aí diante da pior tragédia que o Brasil já enfrentou, que o Estado brasileiro já enfrentou, que é o Estado do Rio Grande do Sul. E aí nós tivemos o escândalo do arroz, o arroz gate, alguns chamam de arrozão, em alusão a petrolão, ao mensalão, esses âns do PT. E aí o cara responsável pelas licitações foi demitido, deram o pé na bunda dele rapidinho, ficou revoltado, ficou chateado, foi convidado pra ir lá na comissão. E ele na comissão disse algumas coisas, disse que estava chateado com o ministro Fávaro. E depois, ó, leilão do arroz, decisão de importar foi tomada por Casa Rio, aí depois jogou a culpa na Casa Civil, que é o Rui Costa, do PT, ex-governador do PT. Inclusive agora nós vamos tentar, vamos fazer uma votação pra convocar, convocar ou convidar, né, o Rui Costa pra poder ir lá explicar. Mas teve uma coisa que o Nery Geller falou, no meio de todas as coisas, teve uma informação que ele disse que chamou muita atenção. A esquerda e o PT estão dizendo que essa licitação é importante, porque, de acordo com eles, o arroz do Brasil foi destruído nas enchentes do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz do Brasil, acho que 70% produzido lá. O problema é que o arroz já havia sido colhido, já está estocado, e já tem arroz o bastante pro próximo ano no Rio Grande do Sul. Tá tudo separado, bonitinho. E aí fica a pergunta, né, se tem o arroz, se não afetou o mercado de arroz, a produção de arroz, por que eles insistem tanto em comprar arroz de outros países? Arroz de péssima qualidade, cheio de agrotóxico, que pra produzir ele no Brasil seria proibido, em áreas que foram completamente devastadas, que usam, inclusive, trabalho escravo. Por quê? Será que realmente eles estão preocupados com a destruição da produção de arroz no Rio Grande do Sul? Essa foi a narrativa deles. Só que no meio da fala, das falas e das perguntas, né, do Nery Geller, que levou um pé na bunda, ele disse uma coisa que chamou muita atenção, foi essa aqui, ó. Discussão sobre preço é importação de arroz foi iniciada em janeiro, diz ex-secretário exonerado. De acordo com o ex-secretário, o tema sobre preço e importação do arroz já estava sendo tratado em reuniões antes mesmo das chuvas no Rio Grande do Sul. Pera aí. Aqui o Nery Geller falou que as reuniões pra se importar arroz com dinheiro público, aquela licitação que foi desfeita e anulada, justamente porque as empresas que participavam delas já... Claramente são um esquema de corrupção e desvio de dinheiro. Inclusive o dono fugiu pra Europa já. É o maior escândalo de corrupção do Lula até agora. Iniciou em janeiro as conversas. Em janeiro... Vamos dar uma olhada na cronologia do Rio Grande do Sul. Eu até separei aqui um site que tem a cronologia da tragédia no Rio Grande do Sul. Se você vai olhar, o alerta vermelho foi que é o 29 de abril. Desde o dia 27 de abril, a área do Vale do Rio Parnajão já sofreu com fortes chuvas. Então começou as chuvas no dia 27 de abril. No dia 29 foi dado o alerta vermelho. Tipo assim, ó, cuidado. Vem alagamento pela frente. Só que ao mesmo tempo esse cara tá dizendo, o Nery Geller, que as discussões de importação do arroz começaram aqui, ó. Começaram em janeiro. Peraí. Janeiro, fevereiro, março, abril. Três meses antes das chuvas. Será que o sistema de previsão do PT é tão bom que já consegue prever as chuvas com três meses de antecedência? Ou o esquema já estava sendo armado pra roubar o nosso dinheiro? E, por sorte, uma tragédia aconteceu no meio do caminho. E a esquerda, o PT, eles sabem melhor do que qualquer um como usar a tragédia pra plataforma e pra ideologia deles. Então olha só o que que eles fizeram. Eles usaram uma tragédia que destruiu o estado do Rio Grande do Sul. A vida de centenas de milhares de pessoas foram destruídas. Milhares de pessoas perderam suas vidas. Pra quê? Pra roubar o nosso dinheiro. Eles usaram uma... Isso é grave demais. Eles usaram a tragédia pra roubar o dinheiro. Porque o esquema foi o esquema de corrupção. E o que estava sendo tratado desde janeiro era o esquema de como desviar dinheiro público. Essa empresa do Weasley que pegou 55% de toda a cota, que é uma mercearia de esquina, que de um dia pro outro passou de 80 mil o contrato social pra 5 milhões. A coisa foi tão escandalosa que teve que ser anulada. Começou três meses antes da tragédia. Daí eles estão lá, debatendo como desviar dinheiro público através da licitação da compra de arroz. E, de repente, eles olham pro povo morrendo e grudam e falam Olha, temos aí a nossa oportunidade. Devem ter orado muito capeta pra acontecer isso, né? É podre ao extremo esse pessoal, gente. É um nível de podridão que eu tenho certeza que no seu meio de convívio, você não conhece, tem que ser pra pegar a pessoa mais podre que você conhece. Não chega aos pés dessas pessoas que a gente tá lidando no governo brasileiro agora. Não chega aos pés. Abraço. Eu fui prefeito da cidade do Salvador por oito anos, portanto, que eu venho lá da Bahia. O estado da Bahia, infelizmente, governado pelo PT há 18 anos, é o campeão nacional no número de homicídios desse país. Quando, em solo baiano, eu tenho que gritar. Quando, em solo baiano, eu tenho que levantar a minha voz para mostrar que as facções criminosas, que o tráfico de drogas tomou conta do nosso território, que o cidadão de bem está preso dentro de casa, enquanto o bandido está solto na rua, sob o olhar complacente do governo do PT, quando eu tenho que apontar uma solução, quando eu tenho que mostrar uma direção, quando eu tenho que mostrar que há um exemplo que pode servir para qualquer canto desse país, de um governador que reduziu a violência, que enfrentou os bandidos, que botou bandido na cadeia, ou para fora do seu estado, eu mostro que o Brasil, da paz e da ordem. E aí, rapaziada do canal Político e Notícia Oficial. Nesse vídeo você vai ver aí a situação aí do Brasil, né, rapaz, sobre esse escândalo aí do arroz aí, que o secretário de Lula aí abriu o bico, falou tudo sobre a negociação do arroz, né, o roubo praticamente usou a tragédia aí do Rio Grande do Sul, para cometer isso aí. E nesse vídeo também você vai ver a declaração aí do vice-presidente nacional da União, né, o ACM Neto, falando da segurança aí, situação da Bahia, que cada vez mais está subindo aí, os números de homicídio e as facções na Bahia, o bicho está pegando fogo, comandado por quem? O pessoal do PT lá da Bahia. Aí vocês assistem o vídeo, compartilhem para geral, deixem seu like e vamos para o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.